Olá humanos, bem-vindo ao canal Jacob e Federico. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ele não gosta de coberta. Eu não quero coberta. Contra a cara de sono. Só dorme. Aí fala em uísca pra eles, o chassê lá vem rapidinho correndo. Vem, Diego. Vem. Vem, Diego. Vem cá. Vem. Vem, Diego. Vem. Como que ele é interessado? O que você quer? Fala, papai. O que você quer? O que você quer? Você quer isso aqui? O que você quer? O que você quer, irmã? Olá, humanos. Gostaram do vídeo? Se inscrevam no nosso canal. Até mais.